Façam coisas boas, essa é a sequência, anota a sequência da vida aí, anota aí, olha a sequência da vida, a sequência da vida é essa, fazer coisas boas, procurar referências boas, depois você vai com essas coisas boas, atingir o sucesso, sucesso, não sei o que é sucesso para você, sucesso você que sabe o que é, depois você vai influenciar outras pessoas a fazerem também algo legal na vida delas, então é isso, fazer coisa boa, atingir o meu sonho, influenciar, fazer coisa boa, atingir o seu sonho, influenciar, porque se você passa no concurso da SPSEX, passa no concurso do ITA, vira um cara foda da vida e você não ajuda ninguém, pô, não interessa, essa é a sequência da vida, cara, então, nesse momento de vocês agora, vocês ainda talvez não atingiram o primeiro sucesso de vocês, vocês não atingiram ainda, meu primeiro sucesso grande da vida, vai ser o que? Vai ser me tornar um bom filho, a partir do momento que eu me tornar um bom filho, eu atingi um sucesso, agora eu vou influenciar o meu irmão mais novo, eu tô arrepiado, eu tô mentindo, eu tô arrepiado, ó, eu tô mentindo, sabe por que eu tô arrepiado? Porque agora vem na minha cabeça a imagem da minha irmã, que hoje é médica, e a minha irmã falava muito pra mim isso quando eu tava na minha formação, que ela admirava muito, me admirava muito, porque eu tinha estudado e tudo mais, então eu influenciei ela, tá? Beleza, agora eu já sou um bom filho, agora eu vou ser um bom estudante, aí eu vou atingir o sucesso no concurso, fui pro concurso, né, fui pra escola de formação, agora eu vou influenciar alguém que tá lá na minha cidade, alguém que eu conheço, que é o que eu tô fazendo com vocês agora. É isso que é a vida, cara, tá? Então, sequência da vida pra vocês. E, no mais, pessoal, entendam que vocês não são diferentes de ninguém, tá? Vocês têm a capacidade de fazer tudo o que vocês quiserem, agora só depende de vocês. Não depende do pai de vocês, não depende da mãe. Quantas famílias? Um filho dá certo e outro filho não dá certo, tá? Então, só depende de vocês. Realmente só depende de vocês. E quando a gente tá falando de concurso militar, tem um problema, que é o quê? A questão da idade. Se você ficar esperando ir mais, bate a sua idade, você não pode mais fazer o concurso que você, de repente, descobriu, pô, eu descobri a carreira de sargento, mas eu tenho 27 anos. Não dá mais. Só na próxima vida. Entendeu? Então, por isso que é importante você abrir a sua mente, porque, assim, vestibular você pode fazer a vida inteira. Concurso pra Polícia Federal você pode fazer a vida inteira. Concursos militares, não.